Boa tarde a todos. Bom, vou também apresentar, então, um recorte daquilo que eu estou pesquisando, e talvez o grande desafio aqui é tentar apresentar a linguagem poética, ou propriamente poesia, claro que esse termo precisa ser trabalhado até etimologicamente, para deixar claro qual é a poesia que está sendo referida aqui, isso como pensamento. E é interessante esse desafio, porque precisaria de várias bases para dar conta dessa saída que o Heidegger encontra, que o pensamento, ele se constitui como poesia a partir de um trato específico. E eu vou tentar mostrar a importância disso. Então, eu tentei dividir esse trabalho basicamente em duas partes. A primeira, de certa forma, trabalhando brevemente algumas questões da viragem, da Keiré de Heidegger, a partir dos anos 30, e possibilitando que essa viragem ela seja realmente esse trabalho, esse novo trabalho que o Heidegger tem, com a linguagem poética, que se refere, talvez, àquilo que ele sempre trabalhou como preocupação, que é a questão do ser, que foi para ele esquecida, e muito mais até do que esquecida, foi abandonada numa modernidade. E, numa segunda parte, já trabalhando diretamente a viragem, trabalhar o pensamento poético, levando em conta que ele assume, então, uma outra filosofia. Bom, essas duas partes, elas vão ser apresentadas, e a estrutura que vai unir o pensamento como uma possibilidade de linguagem poética é principalmente dentro da dimensão da conversa. Então, esse é o elemento central que está tentando, que eu vou tentar apresentar como sendo a chave para entender pensamento poesia. O esquecimento do ser é, por muito tempo, o trabalho do Heidegger. Se, num primeiro momento, ele busca superar uma metafísica que já se construiu, já no horizonte de um ser colocado como verdade, ou, ao menos, achou-se isso, num segundo momento, Heidegger foi capaz de construir a questão de como devemos colocar a questão do ser como nova, portanto, uma nova filosofia. Podemos pensar que há vários indícios desse esquecimento que levaram Heidegger a virar o seu olhar para um outro caminho. O mais evidente que ele coloca como auge, obviamente, foi a técnica, que é justamente esse abandono total do ser enfatizado por ele. Não temos como entrar nessa discussão, mas temos como salientar de que esse trabalho levou Heidegger a chamar, esse trabalho com a técnica, levou Heidegger a chamar até mesmo de uma era do deserto. Também vale ressaltar que não é um olhar pessimista, pois é pelo nilismo gerado por essa técnica, por esse abandono do ser, que é possível fazer uma nova instauração, um novo calminho, uma aurora do ser. Precisa-se da técnica para se buscar outro caminho. Por isso que é importante estar frisando que esse abandono é a possibilidade de um novo caminho. Sobre o domínio do homem, que se apodera de todo o ente, se ocupando inteiramente disso. E, com isso, esquece o ser e sua verdade. É um mundo de errâncias, com verdades que são colocadas coletivas, sem outro trato. O pensador que busca um novo caminho se parecerá estranho, desvalorizado. Não será compreendido nem pela metafísica, nem pela ciência. Ou ainda, como diz Heidegger, numa conferência que se chama A partir da experiência do pensar, abre aspas, chegamos muito tarde para os deuses e muito cedo para o ser, cujo poema é apenas iniciado pelo homem. Ou seja, os deuses não nos oferecem uma proximidade. A metafísica já se foi, Deus morreu, poderia ser dito isso. O homem é visto apenas como um animal racional e isso precisa ser repensado. Quem se coloca nessa indigência será estranho, excêntrico. É aí que entra uma base desse pensamento de Heidegger para se pensar uma nova filosofia, que é onde nós vamos, então, dar um destaque maior ao pensador e poeta, ou poeta e pensador, Holderling, que é basicamente uma defesa aqui, que Heidegger instaura essa viragem por causa da interpretação e dos poemas e hinos de Holderling, não só dele, mas especialmente, vou tentar justificar, não fugindo, mas buscando um caminho que ainda é inexplorado, um caminho em lugares esquecidos, bosques, campos, sem cair num romantismo de esperança frente às estradas convencionais da técnica. Esse bosque, essa nova proposta de pensamento, não se isola, mas se descobre nas construções que já existem. É uma verdade experimentada. No caminho convencional, e não negando ou afastando-a, como diz uma citação do Ernst Stein, em uma introdução ao pensamento de Heidegger, o autêntico não se revela na fuga para com o passado ou na corrida para um futuro, mas é aquele que carrega toda a realidade como um esquecimento, e aí se possibilita se pensar outra coisa. Assim, a viragem de Heidegger se dá como um caminho novo, defendido, ao menos aqui, a partir de Holderling, como duas estruturas. Primeiro, se afastando de um pensamento unicamente conceitual, de uma estrutura apenas de enunciado lógico, já abordada em ser e tempo, principalmente na primeira parte, parágrafo 10, o Heidegger dá um destaque muito grande, é isso. Segundo, abandona a pretensão de que a história se transforma quando nós singularizamos, e passa a pensar o motor da história como estando enraizado pela própria finitude dos fundamentos históricos, e nas possibilidades sempre renováveis de requisição do ser aí, como um ente que articula a voz silenciosa dos acontecimentos históricos. Verificamos que, a partir daí, Heidegger inicia a transição de uma filosofia centrada na análise do ser aí, para uma outra que visa escutar ou lembrar os modos como o ser se manifesta ao longo da história. Surge uma pergunta nova, inevitável, com esse novo modo de olhar, que é a partir dos modos de ser dos acontecimentos históricos. Não pensar mais a partir da multiplicidade dos processos históricos, mas pensar a partir de um acontecimento histórico em geral. A hipótese, a partir dessas duas evidências, que é a mudança de pensamento do Heidegger, se dá pela dimensão da conversa. É a conversa que se estabelece a partir de uma linguagem poética. Então, a linguagem poética, ela nasce pela conversa. A manifestação do ser pelo fundamento poético se dá como um mistério. Então, é uma conversa como uma possibilidade de abrir, de abertura do ser, mas que ainda se dá como um mistério. E é aí que está, talvez, a chave para se entender a abertura do ser. Significado riquíssimo para Heidegger, pois, pelo mistério, temos um descobrir e um velar. Chega-se ao mistério da vida mantendo contato com o nosso povo. Qual é exatamente esse trato à linguagem poética, fora das ciências, que leva em consideração o mistério, a partir da conversa, produzindo pensar e poesia? Em ser e tempo, a poesia já foi lembrada, mas apenas na concepção de linguagem. Como se vê no parágrafo 5, a partir sempre de uma analítica existencial. A poesia pela linguagem está sobre o alvará dessa analítica. E somente pela possibilidade de uma linguagem não ultrapassa o ser apenas de uma dimensão ôntica, em ser e tempo. Agora, só depois de um trato, a partir de um diálogo, de uma conversa propriamente dita, Heidegger até faz uma diferenciação desses dois termos, é que nós temos uma viragem de que ela se dá de uma outra forma, não apenas como comunicação, em relação aos existenciais, mas a partir de uma escuta e silêncio que se evidenciam. Porque a conversa parte desse pressuposto. Cabe enfatizar que a linguagem poética, nessa perspectiva de escutar, de silenciar, de mistério, ela se dá como uma abertura originária pela escolha que o ser aí faz perante as coisas, mas não somente por uma escolha, mas sim em relação aos elementos que transcendem, não como categorias metafísicas. Portanto, é um ser aí aberto a uma abertura. Então, nós temos aqui uma diferença. Mais do que uma abertura, é um ser aberto a uma abertura. Com a linguagem poética, a partir de uma análise do Heidegger, Holden tem uma alteração substancial, mudando completamente a visão de linguagem poética de outros períodos, para enfatizando agora como uma fabulação, como uma criação, uma distung. Por isso que a poesia precisa ser interpretada nesse vocabulário, como distung, que não está restrita nem à esfera óntica e nem à outra esfera estética, como Heidegger salienta na origem da obra de arte. Essa distinção já prevê uma imanência diante da abertura, um fundamento do ser. Pois, enquanto a esfera da poesia, da arte, estética, se relacionam com uma natureza, ora descompromissada, distung é a que se dignifica como uma produção que por si mesmo vem à frente, como Heidegger lembra, numa conferência, a questão da técnica. Quando ele convoca Holden, vamos dizer assim, para uma conversa, ele vê que as poesias de Holden, especialmente os hinos, Germânia e o Reno, eles conseguem dar conta de poetizar um povo, de fundar uma nação. É o que o Holden diz no hino O Reno, o poeta, é que primeiramente poetiza os alemães, fundador da Alemanha, numa introdução que o Holden faz. Aqui se vê um fundamento da existência que é a busca de uma conformidade e, por isso, um poetizar da própria poesia. Se a busca por conformidade encontra na poesia sua base, o que se vê é o pensamento carecendo de respostas. Aqui se evidencia um cerne, a poesia em sua essência, em sua distung, ela é pensamento, pois exige uma conversa que é a escuta e o silêncio e a fundação de um aberto dentro de uma abertura. É ultrapassar a singularidade do sujeito. Caminhar com o Holden permitiu Heidegger a suspensão da metafísica, suspensão até mesmo da técnica, e colocar em evidência aquilo que está esquecido. Vou tentar ser sintético para se encaminhando para o final. O Holden, então, para Heidegger, possibilita a fala e a escuta a partir de um deixar vir à tona, sem filtros. Aqui, uma leitura de cunho fenomenológico. A partir disso, nós temos com Heidegger um falar que acontece para o desocultamento. O poeta recupera uma natureza antes esquecida, aquilo que é originário, antes até mesmo dos deuses, que o Heidegger vai falar disso como sagrado, teríamos que abrir o que seria sagrado, mas essa recuperação da natureza anterior mesmo a qualquer outra coisa. O poeta, ele nomeia o sagrado, mas é o pensador que torna essa fala do poeta algo que possa ser pensado. Enquanto o mundo da técnica nos engana com aquilo que poderia ser familiar, porque, na modernidade, essa técnica, ela força uma natureza, o poeta, ele traria uma outra familiaridade, que, no primeiro momento, é um estranhamento. Até porque o familiar é aquilo que nos obriga constantemente a viver numa modernidade, a viver num contexto atual. As interpretações que o Heidegger faz do Holdeling são interpretações que vão, então, nesses espaços mais abertos. É um estranho que se busca. Nós temos, por exemplo, na tragédia de Sófocles, em que Heidegger diz que se fala de uma historicidade, uma essência de homem, quase que dizendo que existe entre a Antígona e o Creonte, uma situação dentro desse texto, uma condição que é o estranho e o familiar em conversa, revelando, então, uma possibilidade, uma nação. O Holdeling faz isso o tempo todo. Na verdade, é um pensador, é um pensador da Alemanha que contrapõe isso com a Grécia, e é por isso que existe o estranho e o familiar na criação de um aberto dentro de uma abertura. Talvez o ponto mais importante aqui, frisando até um hino, recordar, é que a verdade que se põe pela poesia, ela é real na medida em que abre uma possibilidade para se pensar uma autenticidade da verdade e do próprio ser. Um original, um acontecimento fundamental, diria Heidegger. Portanto, a história é possível e ela foi dada ao homem pela linguagem poética. O pensador é aquele que traduz, por isso que é aquele que caminha junto com o poeta, num outro espaço não convencional, a figura aqui do bosque, talvez até da clareira, possibilitando, então, um nomear. É como se o poeta olhasse para os céus, conseguisse manter o pé firme na terra, e o pensador, então, faz essa leitura de um homem a partir de uma história. Num sentido mais histórico, a linguagem se apresenta, então, como essa conversa, como Gesprach, pois o homem procura responder e corresponder na poesia um mundo que vive para si, mas a partir de uma humanidade, de um povo, de uma nação. A conversa faz surgir, então, o tempo da palavra, a capacidade de pensar, e, portanto, instaura um novo horizonte onde se possa pensar numa linguagem que cria um fundamento, uma origem. Tudo isso a gente pode encontrar, principalmente no hino Recordar, são obras que o Heidegger faz do Hordeling, uma análise, nunca dentro de uma linguagem, uma análise técnica, muito menos de interpretação subjetiva, mas tentando mostrar que, poeticamente, o homem habita aquilo que é possível ser colocado como uma conversa que inaugura uma história, um homem histórico. Hoje, existem muitas referências desses estudos, existem grupos de pesquisa dedicados a olhar como Heidegger interpreta a poesia como pensamento, mas levando em consideração, basicamente, esses elementos. O que eu queria destacar aqui, na tentativa de mostrar que o poeta, ele sempre estabelece uma conversa, e nunca uma afirmação. e o pensador faz uma conversa com o poeta que já abre essa conversa como uma espécie de captar da própria história, da essência do homem, que Heidegger está colocando como origem, como fundamento. É basicamente isso. Passei um pouquinho. Obrigado, Jefferson, também. Dá para perceber, assim, também uma evolução na tua reflexão, e é muito bom, muito legal perceber isso. Duas questões, assim, terminológicas que a gente teria que discutir depois e ver, não sei se é um momento agora, mas só para adiantar. A tradução de querer por viragem. Eu não sei. Eu não sei se virada não é melhor. Nós vamos ter que depois discutir isso aí, porque eu acho a expressão viragem... Eu sei que Heidegger tem essa coisa do originário, então, talvez viragem seria a melhor. Mas é uma questão não tão importante. Agora, a outra coisa mais central agora é a seguinte. Quer dizer, o Höldering fez, em termos poéticos, aquilo que Heidegger queria fazer em termos filosóficos. O que o... Então, aquilo que o o Höldering conseguiu fazer em linguagem poética, que foi essa mudança de uma nova forma de pensar, mais autêntica, mais originária, etc., etc., o Höldering fez pela poesia. E por isso que o Höldering é o poeta e o resto é o resto para Heidegger. Bom, a gente poderia discutir sobre isso, sobre a sua preferência, mas não é o caso. A pergunta, talvez, seria, em um certo momento, explorar o porquê essa, então, quer dizer, o porquê que ele retoma Heidegger, o porquê que ele retoma Höldering, está claro, é por esse motivo. Teria que desvendar, então, qual é que é a novidade propriamente do Höldering, em termos poéticos, porque isso... E aí você usa o termo conversa para a Gespré. Eu também, não me pergunte bem onde fica o Alegreti, mas nós teríamos que discutir, porque eu não sei se o termo conversa dá conta disso que, entende, filosoficamente, ele está intuindo, está querendo dizer. É uma questão de a gente discutir. Então, a pergunta, talvez, agora, bem clara, só para fazer uma reflexão. O Höldering, ele cria um fundamento novo para a realidade. Você poderia, e aí o Heidegger pega o Höldering por isso, falar um pouquinho sobre isso, o que seria essa novidade e a relação disso com a obra do William Richardson, que é aquele, ele foi um dos primeiros filósofos, intérpretes de Heidegger, que fez o Heidegger I e o Heidegger II. O que você poderia colocar na discussão? Sobre as traduções, eu não tenho como discutir agora, realmente, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que existe no Heidegger, só para complementar, uma diferença entre Guesprach conversa e diálogo, mas é uma questão interna, ele não usa esse termo diálogo talvez para essa intenção de mostrar que o poeta ele faz essa conversa entre aquilo que é dos deuses, que seria um espaço sagrado da humanidade, e aquilo que pode ser como as coisas que nós vivemos, que é a terra, que seria a quadrividade lá do Heidegger. Agora, o que nasce aqui de novo, o que tem de novo aqui? Que essa possibilidade de pensar o homem originário, ela não se dá como uma possibilidade isolada, subjetiva, é como se dissesse que o homem ele vive no mundo escolhendo as suas coisas e forma uma história independente da própria história, mas não é uma história que ela é metafísica, é uma história que se dá porque existe uma força que acaba sendo a base da própria existência, porque o homem não está como um ser existido, ele está como um ser que pode existir, mas dentro de uma possibilidade, então é o aberto na abertura, eu acho que essas palavras elas vão aparecendo, o certo seria explorá-las ao máximo. Agora, o que se dá como esquecimento na verdade para Heidegger? Não é só a pergunta que não foi colocada, mas é que se esqueceu esse espaço sagrado que é anterior à própria humanidade, porque num terceiro, o Otto Pogler, ele fala que existe um terceiro Heidegger, que seria quando ele analisa a linguagem poética a partir do nomear, que se dá ali depois dos anos 50, essa capacidade de nomear nós temos, mas não é uma capacidade fundadora da existência. Quando o homem habita poeticamente, ele não habita as palavras, ele habita poeticamente porque ele se percebe enquanto fundamento. Então, tem uma diferença aqui do Heidegger I, Heidegger II e talvez um Heidegger III, para alguns estudiosos. Não sei se respondi, talvez não, mas o que vem de novo aqui é que essa conversa é uma abertura do aberto. Acho que é aqui que está o elemento, talvez, que a gente pode estar fundamentando mais. Mas uma possibilidade aqui, um exercício de possibilidade. É isso. Minha tarefa é chamar o próximo. O Gustavo, então, Luiz Posa, arte e imoralidade. Isso. Muito obrigado. Ter falantes.